Salve galera da Queda Livre, Kleine Pontoja, mais um saltinho para fechar o dia e a passageira já está toda amarrada ali, é a Sibeli, vamos lá falar com essa maluca. Ei Sibeli, prontinha para sair? Vamos né, estou me preparando. Minha primeira também, me apresenta a tua galera aí, essa aqui é quem? Mãezona, vamos subir mãe? Vamos mãe? Vamos subir? Não, vamos lá de novo colocar. Aqui? Não é louco né? Não, é a camisa de São Paulo também. Show de bola, essa galera que está com vocês? Não, não está. Então beleza, daqui a pouquinho a gente vai subir. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, agora. Meio, 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 meio. Olha isso! Caralho! Meu, do caralho! Recomendo! Quero de novo! Só! Quando você está lá em cima, meu! Você já tava querendo ir lá em cima, sério! Parabéns, vem todo mundo aqui da linha! Valeu, então! Valeu, galera! E mais de Clane Pantoja! Tchau! Tchau, tchau!